Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E desta vez, galera, esse vídeo é somente um aviso de live stream que vai rolar hoje à tarde aqui no canal, entre as 3, 4 horas da tarde e por aí. Então, se você quiser jogar comigo Asta Online, eu vou deixar o link na descrição pra você baixar o jogo, o jogo está em português. Foi o jogo mais votado lá no grupo, então por isso que eu vou jogar Asta, apesar de ter lá The Division, Overwatch e tudo mais, mas isso aí durante a live a gente vai vendo. Mas a princípio a gente vai jogar Asta Online, beleza? Então, se você quiser jogar comigo, se você não jogou ainda o jogo, se quiser conhecer um pouco mais, eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar aí no card aí em cima pra vocês verem como que é. E depois vocês baixem aí, chega até o nível 5, 6 por aí, que eu já estou no nível 6, pra gente jogar junto. A gente arma lá de jogar, se encontrar ali, vocês me adicionam, a gente se encontra e faz as missões juntos, beleza? Eu já estou no nível 6, como eu disse, o jogo é gratuito, está em português, então, let's go baixar aí pra gente jogar, beleza? Então é isso aí, galera. Só um aviso rápido, que hoje à tarde vai ter live stream. Vocês estão vendo que eu estou com o meu cabelo meio bagunçado aí, mas à tarde vai estar tudo de boa, que eu vou cortar o cabelo, já vai ficar da hora, beleza? Então é isso aí, falou e abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!